Pois é, né, Marcelo? Mas um caso daqueles envolvendo que os suspeitos são aquelas pessoas que deveriam cuidar dessas crianças, né? Foi o que aconteceu também. Essa mãe tem 21 anos, esse padrasto tem 23 anos e as crianças 3 e 6 anos, um menino e uma menina. E olha só, o conselho tutelar chegou até a delegacia porque essas crianças aparentemente estavam com lesões no corpo e estavam com fome, inclusive tremendo muito. E aí a polícia começou a investigar o caso e interrogou essas crianças e olha só o que elas falavam, Marcelo, que a mãe e o padrasto amarravam essa criança com cinta. Quando ela começava a chorar, colocava um pano na boca dela. As crianças também eram amarradas no pau, tinham que ficar com as mãos pra cima, se soltassem, apanhavam. Por isso tem essas lesões aí todas no corpo. O que aconteceu? O menino, que é o mais novo, de 3 anos, não gosta de quiar. O que eles faziam então? Enchiam o prato da criança com quiabo, forçavam ela a comer até vomitar. O que acontecia também? Chinelo na boca, batiam até inchar a boca dessas crianças. Então eram várias torturas que essas crianças passavam. A polícia descobriu também que eles passavam fome, até porque uma dessas crianças é muito magra, visível. Até porque elas chegaram tremendo também na delegacia, com muita fome. Foram alimentadas, a mãe e o padrasto estão presos por tortura. E aí o caso fica mais grave porque envolve crianças que eles deveriam cuidar, né? Que é filho aí e enteado também. Mas elas acabaram sendo presas e a gente espera que essas crianças possam ficar com alguém da família ou com alguém que possa dar amor, né? Que possa cuidar como essas crianças deveriam ter sido cuidadas e não foram por esses adultos. 21 e 23 anos foram presos, então pensa aí por essa tortura, Marcelo. Meu Deus, tô aqui impressionado com o que você acabou de falar, Lorena. A forma com que essas crianças eram agredidas. Chinelada na boca, forçada a comer quiabo. Criança não gosta de quiabo, gente. Faz bem pra saúde. Na educação, você vai implementando, você vai introduzindo certos tipos de alimento. A criança não é forçando assim, até a criança vomitar. A criança amarrada num pedaço de pau com as mãos pro alto. Que absurdo. Uma mãe vendo tudo isso sendo conivente com as atitudes do padrasto. Revoltante. Obrigado, Vila Lorena, pelas informações. E não foi o único caso. Tem um outro também muito parecido. Padrasto e mãe foram presos por suspeita de agressão contra um menino de dois anos. Camila Rodrigues, tá de volta pra falar sobre esse assunto pra gente. Camila, é com você. Pois é, Marcelo. Fica parecendo que a gente tá repetindo os casos aqui, né? Mas não. São casos diferentes, o que impressiona a gente de ver tanta crueldade contra bebês. Eu posso chamar de bebê criança de dois anos, de três anos. Esse caso aconteceu no Parque Anhanguera. A mãe dessa criança de dois anos e o padrasto foram presos depois de maltratarem essa criança. Suspeitos de agressão contra essa criança. Esse padrasto prestou depoimento e a Gabriela Adas, que é a delegada, tá aqui comigo. Ele falou pra delegada, Marcelo, que abatia na criança de apenas dois anos. Porque ele cometia muitas travessuras. Foi isso mesmo, delegada? Bom dia pra senhora. Bom dia, bom dia a todos. Foi, foi isso mesmo. Ambos foram conduzidos à delegacia de polícia. Ela negou que fosse responsável pelas agressões, mas ela disse que tinha conhecimento que pelo menos há três ou quatro meses o companheiro agredia essa criança violentamente, tanto que ela notava as marcas pelo corpo do menino. Ela disse que da última vez a agressão se deu porque o menino tem uma alergia à picada de inseto e o autuado começou a se irritar pelo fato do menino se coçar muito. Em função disso, ele agrediu a criança. Ela nega, ele confessou. Ele confessou, disse que agrediu esse menino há pelo menos quatro meses. E o que ela fala? Ela fala que não tinha vontade de impedir essas agressões, de cuidar do próprio filho? Ela diz que, na verdade, sofria ameaças por parte dele, mas isso não restou nem um pouco comprovado no flagrante. Foram ouvidas testemunhas, inclusive vizinhos, e que disseram que, na verdade, ela era conivente com isso, já foi avisada das agressões, mas ela dizia que esse era o método que eles tinham para educar essa criança. Inclusive, esse menino, ele sofreu certos tipos de castigo, de ficar de joelho, como é que era isso? Sim, ela alega que essa criança era colocada rotineiramente de castigo, sempre ajoelhada, sobretudo por ele, e que ela, na verdade, ela não impedia e esse menino ficava por algum tempo ajoelhado. Essa mulher tem outros filhos? Ela tem um filho mais velho, de 4 anos, e, segundo ela, ela está grávida agora de gêmeos, mas isso não restou nem um pouco comprovado e isso vai demandar produção de prova. Com quem essa criança vai ficar agora? A criança foi entregue ao Conselho Tutelar, que é o órgão responsável pela tutela dos direitos das crianças e dos adolescentes, e agora essa criança será abrigada ou encaminhada para os eventuais parentes paternos. Eles vão responder pelo quê? O laudo, inclusive, do exame de corpo de delito, saiu ontem e comprovou, que a gente já imaginava, múltiplas lesões pelo corpo dessa criança e o laudo aponta que essas lesões são produzidas há pelo menos 10 dias. E foi empregado meio cruel e faz todas essas circunstâncias, ambos foram autuados pelo crime de tortura, previsto no artigo 1º, inciso 2 da lei 9455 de 97. Eles estão presos agora? Ambos estão presos, recolhidos ao sistema carcerário e agora à disposição do Poder Judiciário. A gente espera que continue preso. Obrigada pelas suas informações aqui, delegada. A gente espera, né, Marcelo, que esses agressores torturadores, porque isso é uma tortura, né, agressão contra uma criança que não sabe se defender, uma criança que não tem noção ainda das coisas, é tortura sim. A gente espera que eles continuem presos, Marcelo.